A Polícia Civil de Tocantins encontrou o corpo de uma mulher que estava desaparecido há mais de 40 dias após sair daqui do Maranhão para se encontrar com um homem que havia conhecido nas redes sociais. A vítima foi localizada dentro de uma fossa na casa do suposto namorado em Porto Nacional, na região central do estado. A vítima tem 41 anos e não teve o nome divulgado. O caso está sendo apurado pela 7ª Divisão de Combate ao Crime Organizado. A investigação começou na última quarta-feira, dia 13. O filho da vítima foi até a delegacia. Ele contou que a mãe saiu de Maracassumé, no Maranhão, com destino a Porto Nacional para se encontrar com um homem. Com o nome do suposto namorado, os policiais deram início às investigações e descobriram onde ele morava. A polícia também verificou que a vítima tinha sido vista na companhia do suspeito somente no dia em que chegou a Porto Nacional.